bom dia rapaziada bom dia estamos em direção a São Lourenço Minas Gerais certo encontro de moto lá tá eu e o boy aí e bora para lá o trem de lá é da hora e a minha casa da 400KM da casa do boy da 350 por aí saudade do boy no vídeo tá aí é isso só dá um pouquinho mais maneiro tipo old school né de rardeiro esse negócio assim bem mais de boa não tem cortação de giro nem nada mais nada ali é o que a gente tá tá velho já né quase uma cortação de giro mas não dá mais não muita cortação tá mais não e fora E aí rapaziada ó um dia para nós e aí tá Lugarinja E aí parça chegamos hein aí hoje quem tá atrasado é ele rapaziada eu cheguei antes eu fui no rolê com os caras os caras foi lá na praia na 160KM para chegar aqui mano tem noção é sabe eu vou ler isso já foi bom então que vamos Bora derrubar aí mané vai derrubar aí chama E aí quando o cara vai para encontrinha assim rapaziada é quanto tempo você não veio encontrinha encontrinha assim social é mais de um ano já né retirar dentro já faz vai fazer ainda não não tem nenhum ano vai fazer o que vamos aí E 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 aí é real o senhor e aí e aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 os camineiros tá querendo matar nós já tá querendo matar nós do pilantra fica fechando os outros aqui vamos e aí rapaziada acabamos de abastecer agora falta 115 quilômetros vamos embora né e vamos chegar lá uma hora da tarde pegar o hotel vai chegar bem na hora do check-in do hotel certo estamos indo para São Lourenço Minas Gerais encontrei um da horinha é isso já já eu volto com o vídeo bora tem logo um tatuzinho na ponta do nariz aqui mexendo o saco acho que é cabelo e fora em 20 quilômetros pega uma entradinha para a pr381 e a prática é meio frita aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá meu patrão, vamos acelerar a vanzinha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Mas que eu vejo no comentário do volcão Ai, cruzeando com marcha muito pesada A moto fica estranho do lado A moto foi feita pra girar de 16 mil giros Ela tem que girar no mínimo 13 Pra trocar de marcha Não sei se vai andar igual uma corão Sem acelerar A moto é feita pra andar no talo Não adianta andar com a moto show A moto show é uma pista sem sorte Sempre o motor As pastilhas duram mais de 10 mil caminhos A última lima é o 3 É o 3 motor Uma avicina Não adianta andar no Nope Não adianta andar também A Beatles Agoratır Grace É torrgem O 4 É a urmã Não adianta andar Ou segue Projean Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Eita, essa estrada aqui é melhor que a outra, mas eu ia ver Tá indicando o Max Que dava pra ir lá pra frente e depois virar Vai lá a gente chega Bora aqui fora Aí rapaziada, bonito lugar aqui Passei aqui a noite, em 2015 Foi o último vídeo que eu fui pra mim R381 Vamos lá. 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 Vamos lá.